Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM chegando até você com a Palavra de Deus nesta manhã e lembrando a você que você pode compartilhar este programa com alguém na Rádio Grande FM nos canais sociais desta emissora no Facebook e no Youtube Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos de mensagens aqui no Momento de Fé na Carta de Tiago Depois do livro de Hebreus você encontra a Carta de Tiago e diz assim o texto Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações As cartas pastorais escritas no Novo Testamento foram escritas para orientar o trabalho da Igreja para encorajar a Igreja, para explicar o Evangelho e para dar sequência ao Ministério de Jesus Aqui nós defrontamos agora com a Carta de Tiago Nós fizemos vários programas na Carta de Filipenses e agora estamos iniciando uma nova etapa Esse Tiago, servo que se apresenta aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Ele era pastor da Igreja Primitiva em Jerusalém Esse Tiago é meio irmão de Jesus Ele aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo de número 4 em diante Dizendo, disse ainda o Senhor O profeta não tem honra Aqui Jesus que está dizendo O profeta não tem honra na sua própria terra Não pôde fazer ali muitos milagres Se não curar alguns poucos enfermos Impondo-lhes as mãos E admiravam-se todos da sua circunvizinhança Porque diziam Não é este o carpinteiro, filho de Maria Irmão de Tiago, José, Judas e Simão E não vivem entre nós suas irmãs E escandalizaram-se nele Esse Tiago, desta carta, este meio irmão de Jesus E ele se apresenta aqui como servo de Deus É quão importante nós ouvirmos a palavra de Deus E é por isso que é necessário sempre que os servos de Deus Estejam sempre prontos a proclamar a palavra de Deus Tiago, que é servo de Deus, ele se apresenta também como servo do Senhor Jesus Cristo Tiago entendeu que Jesus Ele não era meramente um homem comum É Deus que se encarnou, que se fez carne E que veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade Ele é um servo de Jesus Cristo Tiago escreve esta carta às doze tribos que se encontram na dispersão Com as perseguições ao Evangelho no primeiro século A igreja se espalhou Ela se tornou uma igreja peregrina Na dispersão E os apóstolos e também os pastores da igreja Tiago não era apóstolo, mas era um pastor Eles escreviam as suas cartas a estes irmãos Para encorajá-los na fé Eu sei que a cada manhã, quando nós abrimos aqui a palavra de Deus Para trazer até você este momento de fé É uma forma também, assim como Tiago e os demais servos de Deus É uma forma de nós estarmos somando a milhares e milhares de servos de Deus Pela face da terra, no tempo e na história Encorajando aqueles que ouvem a palavra de Deus A manterem seus corações firmes em Deus A confiar inteiramente na graça de Deus Que se manifestou em Jesus Cristo, nosso Salvador E que nos traz nele uma salvação Então estas doze tribos que se encontram na dispersão Foram encorajadas por Tiago A permanecerem firmes e inabaláveis Lembrando que esta carta é uma carta de sabedoria do Novo Testamento Não trata de assuntos profundamente teológicos Mas assuntos teológicos aplicados à vida prática da fé cristã Eu espero que ao ler esta carta aqui com os nossos ouvintes Possa também trazer assuntos práticos para a sua vida cristã Para a sua comunhão com Deus Deus abençoe os nossos ouvintes nesta manhã Eu te peço no nome de Jesus, amém Continue na Rádio Grande FM E compartilhe este programa pelos canais sociais da Grande FM No Youtube e no Facebook E compartilhe este programa pelos canais sociais da Grande FM